Já, depois de começar... Então, hoje é um programa bombacho. Hoje estamos atrás da Marcia fazendo um cachorro quente especial. Venha aqui, por favor. Essa é a Luana. Nem preciso achar que é inteligente, que é que está fazendo algo. Não, mas eu faço uma coisa... Essa é a sua bubba e o seu chefe. Chefe de cozinha. E eu sou o quê? Essa é a Lara? Não, não, não. É isso aí. Então... Eu não filmo essa. Pode colocar a salsicha. Pode colocar a salsicha. Essa é boa. Colocando direitinho. Está com jeitinho, Burbu. Já é pra dar. Olha a foto de gente. É. Que tamanho é esse, gente? É a tela. Então... Eu quero um S. Eu quero um C. Eu quero um U. 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 Como é isso? É o amor, olha No momento será isso Nossa Você já falou que é isso Come Vou passar a foto Não, a música dele Tem que filmar a foto do meu pai Porque eu vou fazer o YouTube Você não sabe E aquele vídeo do meu de barro da chora Nossa O programa é bombar Obvio, por isso O primeiro que eu vou falar Agora é diferente Mais um programa Bombando, colando, bombando Não, eu sinto muito, mas eu não vou participar Mas a gente tem Nossa, eu não vou falar É sim